Ha! Fala com o Pepe Que tá demais MC Falpe novamente Chato, chato, chato Chato como sempre Meio se envolver com a tropa dos malvado Quer agressividade, procurou Pepe e Falpe Cavuca da sinistra, pressão na poxereca Vou te socar bolado no bequinho da favela Vou te arraçar pra treta machucando essa febreca Eu te soco uma pepeca, abro bem a perna Vou liberar o rabo, me chora de pereré Eu te soco uma pepeca, abro bem a perna Vou liberar o rabo, me chora de pereré Já que tu me arrascou pra treta, vou fazer o que tu mais gosta Vai, bota no cozinha, que eu vou rebolar de costa Bota no cozinha, que eu vou rebolar de costa Bota, bota no cozinha, que eu vou rebolar de costa Eu te soco uma pepeca, abro bem a perna Bota, bota, bota no buzinho, eu vou depolar de cara Vem, 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 abatão, vem ganha chá de burro Vem, vem, abatão, vem ganha chá de burro Veio se envolver com a tropa dos malvados Quer agressividade, procurou bebê e falpe Encavo cada sinistra, pressão na coxereca Vou te socar bolado no bequinho da favela Vou te arraixar pra ser, tá machucando essa pepeca Eu desço com a pepeca, abro bem a pera Vou limpar o rabo, ganha chá de burro Eu desço com a pepeca, abro bem a pera Vou limpar o rabo, ganha chá de burro Já que tu me arrascou, patrida, vou fazer o que tu mais gosta Bota no buzinho, eu vou depolar de costa Bota no buzinho, eu vou depolar de costa Bota no buzinho, eu vou depolar de costa Eu desço com a pepeca, abro bem a pera Bota no buzinho, eu vou depolar de costa Bota no buzinho, eu vou depolar de costa Te agudamos sempre